Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiek falando. Neste vídeo, você vai ver tudo sobre o Gorou, um incrível personagem 4 estrelas do elemento gel que utiliza arco como arma de Genshin Impact. Esse suporte é espetacular para times focados em dano gel. Ele tem um kit de talentos e habilidades extremamente completo que irá ajudar muito o seu time a causar mais dano e se manter vivo. Vamos começar vendo seus atributos de progressão de personagem, que são aqueles que você ganha quando sobe de nível. No nível 90, ele vai ter uma vida de 9.570, o que o deixa com a quinta pior vida de todo o jogo, empatado com a Lisa, com o Joussara e Farozan. O seu ataque base é de 182, o que não é dos melhores e fica entre os quatro piores de todo o Genshin Impact. A sua defesa é de 648 e pode ser considerada mediana para os personagens 4 estrelas. Como atributo único, que é aquele que cada personagem ganha um diferente, ele vai ganhar 24% de bônus de dano gel, que eu não considero ser um dos melhores para ele, já que ele é focado em suporte de utilidade, seria muito melhor recarga de energia ou talvez percentual de defesa. Mas não se deixe enganar, mesmo com esses status, que podem ser considerados baixo, ele faz muito bem o que se propõe, que é ser um excelente suporte para ajudar o seu time com utilidade, principalmente em times de gel. Sobre os seus talentos, com o Gorou você deve priorizar a habilidade elemental, que é o seu principal talento, depois o Supremo, e por último o seu ataque normal e carregado, que no geral é totalmente opcional. O primeiro talento são os ataques normais e carregados. Não tem nada de especial. No ataque normal são quatro golpes de flecha que causam dano físico, e o carregado irá causar um dano gel nos adversários. Como o seu ataque base é baixo, esses ataques não irão ajudar muito no dano geral do seu time, e por isso não é muito indicado que você upe esse talento. O segundo talento é a sua habilidade elemental. Quando você ativar este talento, ele irá causar dano gel em uma área e fixar uma bandeira no campo de batalha, que também vai marcar uma grande área ao redor da bandeira, onde você vai receber alguns bônus. Com um personagem do elemento gel no time, você vai ganhar um buff de defesa. Então, como o gorô é do elemento gel, não precisa se preocupar que você sempre vai ter esse bônus ativo. Com dois personagens de gel, você vai ganhar fora o bônus de defesa, mais resistência e interrupção. E com três personagens de gel, vai ganhar os outros dois buffs, e ainda um bônus de dano gel de 15%. E é exatamente por essa habilidade que ele é excelente para times monogel, ou que tenham pelo menos três personagens de gel, já que só assim você vai conseguir o desempenho máximo desse personagem. Essa habilidade tem o mesmo tempo de duração e de recarga, de 10 segundos, o que é ótimo, já que é possível manter ele sempre ativo na sua rotação. E é por isso que eu recomendo que você priorize o par este talento, pelo menos para o nível 9 ou 10. E o próximo talento é o seu supremo. Basicamente, ele é igual à habilidade elemental, com a diferença que a bandeira vai ficar presa no seu personagem, e não fixa no chão, o que vai permitir que você se mova à vontade, sem perder nenhum buff. E durante a sua duração, o supremo também vai causar dano gel em área contra um oponente próximo a cada 1.5 segundos. E esse dano vai ser baseado na sua defesa. Nós podemos considerar este como um talento secundário, e vai te ajudar a manter o buff e causar mais dano. Então, recomendo que você up ele após a habilidade elemental, e até no máximo nível 9. O quarto talento é passivo. Com ele, quando você usar o supremo, vai ganhar um bônus que irá aumentar a defesa de todos os seus personagens em 25% durante 12 segundos. O quinto talento, também passivo, vai aumentar o dano do gorô conforme a sua defesa. Então, se você usar a habilidade, vai aumentar o dano da própria habilidade em 156% da defesa. E ao usar o supremo, vai aumentar o dano da habilidade e dos golpes disparados pelo supremo a cada 1.5 segundos em 15,6% da defesa. E o sexto e último talento é utilitário. Ele vai mostrar a localização no mapa de recursos únicos de Inazuma. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a colaboração de todos para se inscrever no canal. É muito rápido, e você não imagina como isso vai me ajudar. Hoje, só 20% das pessoas que assistem aos meus vídeos são inscritos. Então, conto com a sua colaboração. E se quiser me ajudar ainda mais, considere se tornar um membro. Muito obrigado a todos. E continuando, vamos ver rapidamente as suas constelações. As melhores constelações do gorô são a quarta e a sexta. Elas vão melhorar muito o desempenho do personagem e também do seu time. A primeira constelação, quando você causar dano gel dentro da área do buff da habilidade do gorô, vai reduzir o tempo de recarga da própria habilidade. Mas só funciona se quem causar o dano gel não for o gorô. A segunda constelação, quando você estiver com o supremo ativo e absorver aqueles fragmentos de reação de cristalização, vai aumentar o tempo de duração do supremo em até 3 segundos. A terceira constelação, vai aumentar o nível da habilidade em 3. A quarta, quando você usar o supremo, vai ganhar uma cura de 50% da defesa do gorô a cada 1.5 segundos. A quinta constelação, vai aumentar o nível do supremo em 3. A sexta e última constelação, dentro de 12 segundos, depois de utilizar o supremo ou habilidade, o dano crítico dos golpes de gel de todo o time serão aumentados de acordo com a quantidade de personagens gel, podendo chegar a até 40% a mais se você tiver no mínimo 3. Agora, vamos ver quais os melhores times para você utilizar o seu gorô. O gorô é feito especialmente para times focados em dano gel. Então, o que você deve buscar para ter o seu máximo desempenho é pelo menos 3 personagens de gel no seu time. E por isso, recomendo que você utilize os seguintes personagens. Ito, Zhongli, Noelle, Albedo, Ningguang e o viajante gel. Todas são ótimas combinações para serem utilizadas com o gorô, tanto em times de monogel ou com 3 personagens de gel. E como quarto personagem, você também pode utilizar algum de outro elemento, dependendo do que você vai precisar no seu time. São boas opções a Hayden, Rosaria, Kukishinobu, Layla, Bennett ou Fichu. E sobre as armas? Se você está começando, pode utilizar o arco 3 estrelas mensageiro, que vai te dar um ataque base razoável e mais dano crítico. Infelizmente, não temos nenhum bom arco para iniciar com ele. Por isso, essa deve ser uma arma provisória e trocada assim que possível. Para as armas 4 estrelas, o que nós vamos buscar são armas com recarga de energia e que deem algum benefício para o nosso time. Então, o arco de favônios é uma excelente opção que vai atender a esses dois critérios. Com ele, você vai ganhar mais recarga de energia para o Gorou e ainda vai ajudar a aumentar a recarga de energia de todo o time quando você acertar algum dano crítico. Outra boa opção vai ser o arco do sacrifício que vai te dar mais recarga de energia. Mas no geral, a sua passiva de resetar a habilidade não é tão útil para o Gorou. E para armas 5 estrelas, a melhor opção é o arco elege a do suspiro final, que tem um bom ataque base, vai te dar mais recarga de energia no seu sub-atributo e a sua passiva vai te dar um bônus de proficiência e de percentual de ataque para todo o time. E agora, vamos ver os seus artefatos. Se você estiver começando, recomendo que utilize quatro peças do conjunto ou exilado. Com duas peças, ele aumenta 20% a sua recarga de energia. E com quatro peças, ao usar o supremo, vai recarregar alguns pontos de energia para todos os membros do seu time. E para aqueles que estão no late game, eu considero que o melhor conjunto de artefatos são quatro peças de antigo ritual real. Isso porque ele vai ajudar a bufar os ataques de todos os membros do seu time quando você utilizar o seu supremo, dando mais uma utilidade para o Gorou, que é exatamente a sua principal função dentro do time. Existem ainda várias outras combinações que você pode utilizar. E as principais são quatro peças de casca de sonhos opulentos para causar mais dano, quatro peças de selo da insulação para aumentar a sua recarga de energia e causar mais dano no seu supremo. Duas peças de pedra arcaica e duas peças de casca de sonhos opulentos para mais defesa e dano gel. Duas peças de antigo ritual real e mais duas peças de casca de sonhos para aumentar o dano do seu supremo e ganhar mais defesa. Ou ainda, se você tiver a quarta constelação, pode utilizar duas peças de casca de sonhos e duas peças de concha atingida pelo mar. Aqui, o seu foco vai ser aumentar a cura do personagem. Nos atributos principais, na pena e na flor são os obrigatórios, ataque e vida. Na areia do tempo, você pode utilizar defesa ou recarga de energia. No cálice, defesa. Na tiara, você pode utilizar defesa ou bônus de cura caso tenha a quarta constelação. Dependendo da sua estratégia, você pode fazer ele focado em causar mais dano. Para isso, você pode utilizar a areia de defesa, cálice de dano gel e tiara de taxa e dano crítico. Mas, no geral, eu não recomendo essa build, já que eu acho mais vantagem você utilizar ele com foco na utilidade. Nos subatributos, você deve priorizar a recarga de energia, o percentual de defesa e, por último, a taxa crítica. E para ter um bom desempenho com o seu gorô, você deve buscar os seguintes atributos. No mínimo, 180 de recarga de energia, uma defesa de 2 mil, taxa crítica de 50% e dano crítico de 100%. O importante é ter o seu supremo sempre ativo, principalmente se você tiver a quarta e a sexta constelação, já que elas vão te ajudar bastante com cura e aumentando o seu dano crítico do elemento gel. Por isso, você deve buscar recarga de energia suficiente para manter o seu supremo sempre ativo na sua rotação. Então, esse valor vai variar conforme os membros que você tiver na sua equipe, as suas armas e os seus artefatos, podendo ser menor ou maior, dependendo do seu caso. Depois de resolver o problema da recarga, o seu foco vai ser totalmente na defesa. E se você estiver utilizando o arco do Favonius, é indispensável ter no mínimo 50% de taxa crítica. Isso vai manter a passiva da arma sempre ativa e conseguir mais recarga de energia para todo o seu time. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe aí nos comentários. E se curtiu, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais.